Muito provavelmente você viu recentemente uma juíza de direito tratando um criminoso réu em audiência de custódia muito melhor do que o Estado trata boa parte dos cidadãos realmente de bem aí, oferecendo cafezinho, perguntando se ele estava com frio, queria um cobertor, só iniciaria audiência de custódia se ele estivesse confortável. A gente está nesse nível de o Estado querer oferecer conforto para um criminoso que muitas das vezes tira a vida ou a dignidade de muito cidadão brasileiro aí de bem. E hoje eu estou aqui na UNB para questionar os nossos nobres estudantes acerca da opinião deles sobre esse tratamento aí. Isso é direitos humanos? É carinho? É privilégio? Vamos descobrir aí agora. Acompanhe. Eu vou te mostrar um vídeo aqui sobre uma audiência de custódia de um juiz aqui tratando um custodiado de uma forma incomum e queria saber sua opinião. A audiência de custódia é realizada no dia 10 de janeiro de 2024, custodiado o senhor Luan Gomes. Seu Luan, você está com frio? Tem que tirar as algemas dele. A audiência não pode ocorrer com o réu com o áudio. O senhor está com frio, senhor Luan? Desliga o ar-condicionado. Pega um café para o senhor Luan. Eu não vou fazer audiência com ele também. Pega um café lá para ele. Vou pegar ali uma coisa para as pessoas se esquentarem, senhor Luan. Não tem nenhuma roupa ali como casaco, alguma coisa assim, o senhor Luan se esquentar, não? Não, não tem aquela coisa que a gente tem. Eu vou dar a minha cara para ele. O senhor vai dar essa perna? Tá bom. Aí eu vou. Aí eu vi. O senhor, então, um cafezinho para o senhor se esquentar. Certo. Então, quando o senhor parar de fremer, a gente continua a audiência. Melhorou um pouco, senhor Luan? Certo. O senhor é casado? O que você acha desse tratamento? Então, é incomum. Eu não acho que isso deva acontecer muito, mas eu não acho que isso seja errado. A pessoa estava com frio, a outra pessoa se dispôs voluntariamente a oferecer um casaco, oferecer um café para ele, eu não acho que tenha nada de errado. É realmente incomum. Só baixar aqui para você ficar mais enquadrado. É isso. Não achei alarmante, na verdade. Eu tinha visto um vídeo que tinha esse vídeo, só que eu não assisti, passei direto. Aparentemente está repercutindo, então não sei exatamente porquê. Eu acho que talvez só porque isso seja incomum, mas eu não sei. Achei meio incomum, né? Não é muito comum de a gente ver. Sim. Mas você acha que é mais adequado que se trate presos assim ou de uma forma mais padrão, assim, mais formal? Eu acho que padrão. Acho que não é necessário um réu ser tratado assim. Totalmente errada, né? Você acha que isso foi uma forma de dar um conforto que ele não mereceria? Não, acho que ele não deveria ter prosseguido com o julgamento naquele estado. Ah, entendi. Você acha que ele estava sendo numa situação muito desconfortável? E estava tremendo, né? Entendi. Não era o momento. Acho que deveria ter outro momento ali. Você acha que o adequado... Ele levava ele pra outro lugar até ele se recuperar do que ele estava passando, entendeu? O cara cometeu o crime, eu acho que ele tem que pagar pro que ele fez, né? Isso aí não está tão de privilégio, não. Sim. É, velho. Não estava cumprindo a pena dele. Se ele fez, cometeu esse crime. O cara cometeu esse crime e ele tem todos os problemas, aí ele vai... Você não vai esperar ele, né? Ele vai falar, não, ele está melhor do que aqui dentro, melhor do que lá fora, né? Muitos, inclusive, falam isso, né? Que se sentem até mais livres, mais confortáveis lá dentro do que fora, né? E com um tratamento desse, você só corrobora e reforça esse tipo de pensamento. O Fernando de Iberamar está comandando o negócio dele lá dentro, aqui na Papuda. Ele continua coordenando, então... Então, eu também, aí, se já que o cara tem que cumprir a pena, tá, você não pode... Claro que você não pode maltratar o cara e tudo, mas que ele tenha... Que ele cumpra sem privilégio. Não é sobre isso, mas também não é sobre oferecer cafezinho e um casaco, porque o cara está com frio. O que você acha desse comportamento da juíza aí, com o custodiado ali, que é um cara que cometeu um crime? Adequado. Adequado? É humano. O que esse deveria ser o padrão, assim, da nossa justiça? Quem sou eu para julgar? Você acha que o tratamento que a gente tem hoje por parte do Estado, em relação a quem comete crimes, na maioria, é inadequado? Isso é bem relativo. O julgamento, a gente sabe que o sistema carcerário no Brasil, a justiça no Brasil, ela tem falhas. Então, nesse contexto, eu acho que não vi nenhum problema em tratar pessoas assim. Ainda mais para a pessoa poder ter esperança, até de mudar de vida, por mais que seja o crime que ela tenha cometido. Quem sabe essa atitude possa valer de alguma coisa para ela, não? Entendi. E se fosse, por exemplo, um estuprador, que não foi divulgado o crime que esse camarada cometeu, mas digamos como exemplo que seja isso, você acha que seria adequado também? Para mim, sim. Você acha que esse deveria ser o tratamento padrão ali para pessoas presas? Que ele está preso. Eu acho que se por tratamento padrão quer dizer respeito à condição humana e dignidade, eu acho que sim. Porque a pessoa está sendo julgada, se ela foi condenada, ela tem que pagar com o que está na lei, que é a pena de reclusão, a multa ou qualquer outra coisa que ela vá sofrer e não ser destratada. Eu acho que se a pessoa está com frio, ela não precisa ficar desconfortada. Entendi. Mas você não acha que você ter a sua liberdade restrita envolve também você não ter acesso a regalias, por exemplo? Tipo um casaco, tomar um café, porque está com frio? Eu acho que passar frio e se sentir... Eu não acho que seja uma regalia, não. Eu acho que, por exemplo, se a pessoa está em um calor extremo e ter essa condição atenuada não é regalia, assim como se a pessoa está passando frio, ter esse frio atenuado não é regalia, não. Só para eu entender com um contexto, um exemplo. Por acaso, se chegasse alguém aqui para nos assaltar mediante violência ou grave ameaça armada, digamos, por exemplo, você queria que essa pessoa tivesse um tratamento mais nesse sentido, ou que ela passasse por um rigor de um sistema penitenciário, que além de restringir a liberdade desse indivíduo, não desse ali uma moleza para ele, que ele estivesse sendo tratado ali com a formalidade que se requer de uma juíza, por exemplo, na avaliação de uma audiência de custódia. Você preferiria que tipo de tratamento? Então, é porque eu não acho que essas coisas sejam discordantes. Se você, a partir do que você está falando, pode até ser. Mas para mim, a pessoa pagar com o que está na lei, que é a pena de reclusão, ou a multa, ou qualquer outra coisa, não é incompatível com essa pessoa. Tipo assim, ela está presa, é essa a pena dela. A pessoa não tem que passar frio, não tem que passar calor, não tem que passar fome. Mesmo o indivíduo promovendo violência contra as pessoas, tirando a própria vida. Assim, a gente colocou um caso aqui que ele só nos roubaria, né? Mas, por exemplo, se alguém assassinasse a nós mesmos, seus pais, um estupro, que é uma coisa bem mais grave assim, você não acha que esse cara deveria ser tratado com mais rigor? Ou esse tem que ser o tratamento padrão até para esse tipo de criminoso? Se alguém assassinasse a pessoa da minha família, cometesse um ato terrível, eu, obviamente, ia sentir muita raiva da pessoa, ia querer que as piores coisas acontecessem com ela, mas o meu julgamento de vingança não é o que tem que estar na lei. A minha vingança é outra coisa, o meu rancor é outra coisa. Entendi, mas você acha que a lei tratando o criminoso assim, ela está certa? Tem que ser assim mesmo? Ou você acha que deveria ter mais rigor a partir da própria lei? O rigor é deixar a pessoa passar frio? Eu não acho que nesse caso aqui, em que ele está em um ambiente climatizado, ele está passando frio. Vamos combinar, ele pode estar com o mínimo desconforto ali do clima promovido pelo ar-condicionado, que está, na minha visão, dando muito mais conforto para ele do que um desconforto. Porque ele está no geladinho e na cadeia, a princípio, pelo menos eu espero que ele não tenha ar-condicionado lá não. Você acha que a forma como o Estado, hoje, trata muitos indivíduos que cometeram crimes assim, está errada? Por exemplo? Não é assim. O que você acha que seria a solução para humanizar mais esse tratamento? Ah, eu não sei. Mas tinha que ser diferente. Por exemplo, o padrão dessa juíza aqui é o mínimo. Para começar a melhorar. Eu não sei o que poderia ser feito. Não conheço a juíza também. Eu só vi por alto assim mesmo na notícia. Nessa situação. Mas ainda assim, na sua visão, parece que ela fez pouco, né? Continuar já é um absurdo. Sendo que ele está numa situação ali desagradável. É, totalmente. Sendo que ela estava confortável, né? Entendi. Só porque estava confortável por ela. Você acha assim que para a gente melhorar o sistema judiciário, de forma geral, em relação a crimes, a gente teria que humanizar mais, dar mais dignidade para as pessoas? É por aí. Hoje, do jeito que está assim, está muito cruel o sistema. Totalmente, né? É mais cruel para umas pessoas, para outras não. Como assim? Tipo, exemplifica. Para o cara, né? Foi cruel para ele. Ah, sim. Para a classe social. Para o réu ali, né? Exatamente. Ah, você acha que tem, assim, também um preconceito em relação à classe social, às vezes, à cor, esse tipo de coisa, pesa? É mais cruel para essas pessoas, né? Sim. Visita íntima, também sou contra a questão de a gente viver. Visita íntima. Então, tem vários pontos aí que eu acho que não deveriam ter. Nos Estados Unidos não tem visita íntima. É só o cara ali, o cara vai conversar com o outro e o vidro, e conversa com o cara, com a pessoa, o familiar, qualquer pessoa, o advogado, e não tem isso. Com rigor necessário que uma prisão deve ter, né? É sobre o que o senhor falou mesmo, não deve ser para funcionar como uma tortura para o cara. Não é sobre isso, mas é o mínimo de dignidade, não é privilégio. É para passar lá sentindo que cometer crime não compensa. Não compensa. E o senhor acha que a lei que a gente tem hoje, que dá esse tipo de brecha aqui, ela está correta ou ela tem que mudar urgentemente? Tem muitas leis que você tem que endurecer. Assassinado, por exemplo, tem cara que não tem recuperação. Eu acho que devia ter prisão perpétua. Sim. Ver prisão perpétua é uma... Para certas pessoas, nos Estados Unidos, qualquer crimezinho é difícil. Qualquer crime grave ali é um perpétua, pelo menos. Assassinato, são raros os casos que eles dão perpétua com direito condicional nos Estados Unidos. Então, eu acho que tem caras que não tem como. Mas, infelizmente, tem muita gente que apoia esse tipo de posicionamento. Já conversei com alguns aqui que dizem que o tratamento tem que ser esse mesmo. Por que é negar um conforto para o cara? Tem como esse país dar certo assim? Não fica difícil. Não, não fica difícil. O próprio povo apoia esse tipo de postura da juíza? Não, é. O UNB é complicado. Tem muita gente aqui que é complicada. Eu acho que os caras têm que... O senhor estuda aí? Estuda ou trabalha. Trabalha, né? É. Então, o senhor vê aí no dia a dia, né? É. Eu estou aqui quase 30 anos. Oh! Então, é... Mas, então... Tem leis que tem que endurecer. Assassinato, por exemplo. Trago de drogas. Mais pesado, eu acho que tem que endurecer mais ainda. Sem estupro, né? O cara pode pegar só até 15 anos. Pelo amor de Deus, cara. É absurdo. Trago de drogas, é... Eu acompanho muito esses... YouTube de policial, né? De polícia. Às vezes, o cara prende por tráfico. O cara está traficando. Aí, dois dias depois, o cara prende ele de novo. Às vezes, no mesmo dia. Tem cara aí que tem oito... Passagens, né? Oito passagens, sim. E eles são soltos nessa audiência de custódia aqui. A juíza vai ali, trata o cara super bem e tal. E muitas das vezes, acaba liberando ele. E por crimes graves. Um dia o cara sai, porque a agência de custódia já está... Aí ele já está no outro dia, já traficando de novo. Mesmo local. O pessoal vai lá e prende ele de novo. Eu conheci. Tem uns caras que a polícia... O cara... O policial já olha... Te conheço. Pode ir. Já conhece o cara. Tantos crimes que o cara já cometeu. Então, é bem complicado. Se fosse você no lugar. Porque eu vejo assim... Eu ia sentir rápido. Eu queria que ele se lascasse. Mas isso não quer dizer que eu tenho que estar na lei. Que as pessoas têm que ser tratadas com o que está na lei. Estrita legalidade. Então, esse é o ponto. Você não acha que a lei, ela deveria dar mais rigor a esse tratamento para que as pessoas que foram vítimas ou injustiçadas, os familiares que ficaram, sentissem justiça por parte do sistema? E nessa visão, pelo menos, eu não vejo como a justiça sendo efetivamente aplicada. Então, a justiça... Vamos dizer, não sei qual o caso. Essa pessoa foi lá, cumpriu a pena dela. Se por causa dessa situação, ela baixaram, aumentaram a temperatura de ar-condicionado, a temperatura de ar-condicionado pesa mais do que ela ter cumprido a pena? Eu acho que a gente não pode ficar oferecendo um conforto que esse cara na cadeia não merece. Ele merece passar por uma dificuldade para que ele veja que por meio da dificuldade, o crime não compensa. Porque, às vezes, para ele só perder a liberdade, tem muitos que relatam mesmo que se sentem mais livres pelo sistema que é proporcionado lá dentro, lá dentro do que fora. Eu acho que, assim, eu entendo a sua opinião. Honestamente, eu acho que a gente tem uma visão muito diferente e tudo bem, né? Sim. E, assim, o que eu tenho para dizer é que a pessoa sofrer mais para além da pena de reclusão não vai reabilitar ela. As penas que a gente tem hoje também para quem comete crimes, assim, você acha que está dentro do razoável? Por exemplo, para estupro, a pena máxima é 15 anos. Olha, eu me sinto, como se diz, uma pessoa não qualificada para construir determinadas opiniões, assim, ainda mais para mim que eu acho que eles são muito complexos, ainda mais porque a gente precisa pensar, de fato, em diversas questões técnicas. Então, eu acho que eu não tenho condição técnica para poder julgar ou estabelecer um período de pena. Eu entendo, mas como tudo isso atinge a gente, assim, por exemplo, exemplificando de novo, assim, se colocando no lugar de alguém, uma família ali que passou por um estupro, por exemplo. Você acha que ver um estuprador sendo tratado desse jeito, por exemplo, e tendo, podendo pegar, no máximo, 15 anos, você se sentiria justiçado, assim, a justiça está funcionando? Eu não tenho ódio pela pessoa. Eu acho que a gente querer menosprezar ainda mais a pessoa é... É só hipótese, assim, por exemplo, estuprou, Deus me livra a sua mãe, assim, como você se sentiria? Raiva? Com certeza. Mas vingança eu acho que, porra, é muito difícil, isso é muito delicado, né, velho? É, mas vingança é meio que uma lógica, assim, com as próprias mãos, né, mas você acha que o Estado, ele deveria ser esse o padrão de tratamento do Estado, ou mais rigor, assim, para... Eu acho que ela foi humana. Isso daí é uma questão que a gente não pode tirar determinados tratamentos das pessoas, né, tipo, por exemplo, pô, a pessoa está com frio. Se ela estiver com frio ou fome, você vai... você quer matar a pessoa? Ah, eu acho que frio e fome, assim, são o 8 e o 80, né, o abismo e uma terra plana para você pisar, porque, por exemplo, lá na cadeia eles têm alimentação nos horários corretos que uma pessoa comum tem, café da manhã, almoço, janta e tal, só que aqui é um ambiente climatizado, que ele está numa audiência de custódia na sala da juíza. Lá eles não vão ter ar-condicionado nem ventilador a princípio, né? Não. Então você não acha que isso é meio que privilégio, tratar com mais carinho do que deveria? Pelo contrário, pô, é uma audiência de custódia. Se você quiser que a pessoa faça o que ela tem que fazer nessa audiência, conforme racionalidade, para poder a gente até ter, né, mais equilíbrio, a pessoa precisa estar no... calma, digamos assim, né? Precisa estar no... Você acha que o frio atrapalharia eles? Ah, com certeza, pô. O frio de um ar-condicionado. Não, o frio de um ar-condicionado depende da altura, né, meu Deus, da temperatura. Entendi. Conforto é complicado, não é na prisão? Tá bom, eu vou tentar resumir. Eu acho que... A prisão é feita... A pena de ser preso é uma pena de reclusão. Essa é a sua punição. Essa é a punição. É a reclusão. Aí ele pode ter um conforto que se resume nesses exemplos que a gente viu aqui. Tomar um cafezinho quando tiver com frio oferecido pela juíza e ir lá na cadeia pelos agentes penitenciários. Pô, tá com frio? Toma um cafezinho aqui, pega um casaco. Eu mesmo te dou minha farda aqui pra você se esquentar. Você acha que deveria ser um procedimento padrão esse? Eu acho que tratar com o mínimo de dignidade é padrão. Tipo assim, a temperatura, acho que isso não custa nada. O cara quis oferecer o casaco. Tipo, eu não acho que... Sabe, isso... Isso deveria mesmo incomodar uma juíza a ponto de ela só começar a audiência a partir do momento que o criminoso ali, réu, custodiado, estiver plenamente confortável. Não deveria, mas incomodou e ela fez e eu não acho que ela está fazendo nada de errado. Outras pessoas podem escolher não fazer, mas eu acho que não tem nada de errado em ser feito, não. Tudo bem. Sua opinião. Sim.